Olá gente, uma boa noite, uma boa noite a todos vocês. Gente, eu não sei se eu vou pegar o melhor lugar aqui para mostrar para vocês, né? Mas eu queria saber, eu já mostrei umas ontem, mas que foi no meio daquelas lá e eu queria saber que pedras são essas. Vocês que entendem de pedra aí, ó. Eu vou tirando, gente. Eu vou mostrar para vocês, elas são um vermelho bem escuro, um vermelho tipo sangue. Bem escuro mesmo, essas. Só que eu não sei, ó, aqui dá para vocês verem. É que, gente, eu estou tentando arrumar um lugar e não consigo. Não consigo, sabe? Não consigo arrumar um lugar para vocês verem. Elas são bem, olha. Quer ver? Estão vendo que ela é um vermelho bem escuro, gente? Bem escuro mesmo. Olha que linda que ela é aqui, ó. Tomara que dê para vocês verem. Olha que linda. Ela é maciça. É uma pedra assim lisa, gostosa de pegar. Por dentro ela é assim, né? Aqui é a casca dela. Vocês verem a casca dela. Dessa pegamos bastante pequenas. Olha. Ela é bem escura por dentro, um vermelho bem escuro, ó. Tem cristais também, ó. Olha lá. Aqui está sem a casca, né, gente? Olha. Olha que show, gente, de pedra. Também não tinha pegado essa pedra ainda. Então, olha que linda. Não sei que pedra que é, gente. Olha. Não sei se eu estou com o celular no lugar certo. Para vocês verem. Ela é uma pedra diferente. Uma pedra gostosa de passar a mão, ó. Tem seus brilhos. É um tipo um vermelho bem... Tipo aquele sangue bem escuro mesmo. Aquele vermelho bem... Olha. Olha lá. Acho que deu para vocês verem, né? Dessa a gente pegou bastante assim. Olha que bonita, gente. Então, não sei. Não faço... Não faço ideia do que seja essa pedra. Então, vai aí para vocês. Para quem souber, né? Me dá aí. Passa aí, gente. Fala aí. Tá? Que tem... Olha. Olha que bonita, gente. Uma coisa... Quem já viu aquele sangue bem vermelho mesmo? Bem vermelho. Quase marrom. Escuro mesmo. Mas não é não marrom. É vermelho mesmo, ó. Hum. E sempre elas têm umas manchinhas. Às vezes elas têm. Às vezes é escuro inteiro, ó. Aqui tem uma marca. Parece da Ágata, mas... Não sei. Nunca vi a Ágata assim, né? E essa aqui pode ser um outro tipo, né? Porque aquelas ali estão maciças. Olha. Olha, gente. Eita! Vento. Olha. Elas brilham que brilham, gente. Brilham que brilham. Espero que esteja dando para vocês verem. Vou até pegar a grandona e mostrar aqui para vocês. Olha. Como ela é... Aqui ela está com a casca, gente. Por isso que ela tem essas manchas assim, ó. Mas olha aqui, por dentro. Onde ela já saiu. Olha que bonita. Olha que linda, gente. É super lisa, super bonita mesmo, olha. Muito cristais. E quem souber aí, é pesado, ó. Então, eu bato para vocês verem. Porque tem muita gente que conhece pedra pela batida, né? Eu já vi aí, muita gente falar. Então, eu estou fazendo isso para vocês verem. Olha que linda. Então, quem souber aí... Escreve aí, gente. Fala aí. Pode dar seu palpite, tá? Dá seu palpite aí. Que pedra é essas? Pedra é essas. Tá? Hoje vai minha dúvida aí. Todas minhas pedras, nenhum eu tenho certeza que eu mostrei. São pedra são pedras diferentes para mim. Diferenciada. Tá? Diferenciada. Então... Vocês aí... Passa aí, gente. Fala aí para mim, tá? Tá bom? Né? Quem souber também, né? Porque... Não posso exigir uma coisa que vocês, às vezes, também não sabem, né? Então... Quem souber aí, passa para mim, ó. Olha que bonita. Olha, gente, colorida dentro. Olha que colorida, gente. Vocês estão vendo lá? Olha que colorida. Ih, brilha. Parece uma pedra aqui, colorida. Olha lá. Olha que linda. Espero que tenha dado para vocês verem essa beleza, gente, que eu estou vendo. É? Espero. Que vocês possam aí falar para mim. Ah, Alice, é tal pedra. Ah, Alice, eu acho que é tal pedra. Tá, gente? Então, por favor aí. Quem souber, pode... Dá seu chute aí. Dá seu chute aí, tá bom? Tá bom, gente? Eu agradeço a todos de coração. Uma boa noite e abençoada, gente. É? Que Deus abençoe a todos vocês. É que a gente possa ir além, né? Porque é assim, gente. Eu tenho isso comigo, sabe? Se você gosta do que faz, vá positivo. É como se a gente estivesse num jogo. Vá pra ganhar, né? Vá pra ganhar. Então, é assim, mais ou menos, que eu sinto, né? Quando eu saio pra garimpar. Eu saio com certeza do que a gente vai achar. Eu tenho certeza que sempre a gente vai conseguir. Então, é mais ou menos isso, gente. Eu falo, amanhã a gente vai estar atrás de tal pedra. A gente vai achar pedras diferentes. E é mais ou menos isso que a gente descobre. Então, eu nem... Pra falar a verdade, claro que às vezes a gente cita na conversa. Diamante. Mas nunca saio, gente. Daquele caso, pensando assim. Eu vou encontrar um diamante. Às vezes eu brinco. Mas, pra mim, é uma maravilha, sabe? Eu saí, garimpar, peguei a minha cana com gosto. Sabe? Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. E falo pra vocês, valeu a pena, ó. Descobrimos coisas lá. Pra gente é diferente. Pra vocês não é. Mas pra gente é, né? Então, aqui está. Gente, eu vou encerrar. Vou encerrar com elas aqui, ó. Pra vocês verem. Tem bastante lá fora. Mas eu peguei essas aqui pra mostrar pra vocês hoje. Tá? Então, elas são vermelha escura. Vocês já viram aí? Né? E... Tipo sangue. Olha lá. E... Eu agradeço aí de coração, gente. Um abraço aí. Fica com Deus. Esse vídeo vai ficar curto. É o último de hoje. E que Deus te abençoe. Vocês todos. Tá, gente? Tá? Tchau, gente. Uma boa noite. E aí... E aí...